Ainda mais humilde e simples As varas tudo aparecendo Caiu, rebouca, as varas tudo aparecendo Essa outra já foi luxa Essa que não sei o meu só Era pior Elas moravam na casa de Taipa, minha avó, minha mãe e minha tia Então a minha tia, junto com a minha família Vieram de uma casa muito humilde, muito simples mesmo E daí eu disse Tia, tem noção que é uma mansão linda Pra senhora, pra meus irmãos Pra nossa família E agora olha o que tem aqui, gente Eu tô assim, ainda tô sem reação Porque é surpresa pra mim, tá minha casa Porque eu não tô acompanhando, não foi, tia Eu quis deixar, ela tá em choque, né, minha irmã Olha, a minha surpresa aqui Eu ia chegar com a minha amiga Olha, aqui tem um banheiro Tia, vem ver o seu banheiro Olha aí, Carolzinho, Cauã Belíssimo Seu banheiro, gente, eu tô em choque Com uma casa, tá linda, Josi Surreal Pra que o que, tia? Eu ia usar pro banheiro, aquelas bolsas Aqui Que coisa mais linda do mundo, tia Essa piscina Eu comprei aquele terreno ali também Ô, tia, então mais pra frente agora A gente vai quebrar aqui, ó Vem ver, gente Vem ver, tia Vem ver, Amanda Vai Ó, deixa eu mostrar pra você Tem esse terreno aqui Que eu comprei também Que daí eu vou quebrar esse muro, né, tia? E fazer um negócio maior Vamos fazer mais uma área de serviço Com churrasco, com tudo Quebrar aqui Mas por enquanto vai ter aqui Que não vai mexer Só depois do carnaval agora E daí, ó, tem a piscina Tem lá em cima Vamos olhar agora os quartos Os quartos Eu não dei a família Pra fazer uma oração Eu tô chocado ainda, Ju Né? Pra mim não consegui falar É porque eu tô em um estado de choque De felicidade De gratidão A Deus sempre Toda honra e toda glória A Ele sempre Obrigado, meu Deus Obrigado Aqui, ó Aqui tem um espaço Por aqui, sai aqui, ó Tem a varanda aqui Tem aqui que já sai na piscina Minha sogra já tá ali Aproveitando Na piscina Ó, e Dona Maria já tá ali, ó E essa daí vai ser um visível Todo dia, viu? Vai, todo dia ela vai tá Gente, aqui É A gente escolheu Optar por aqui Pra poder ter a parede falsa Lá pra entrar na cozinha E aqui Quem é esse quarto aqui? Com licença Vai dormir sozinho agora Porque, ó Vem cá Você é medroso Que sol De quem é esse quarto aqui? Tiago Esse quarto é o Tiago? É, no Tiago Eita, e agora? Josi, me conta De quem é esse quarto? Era Era pro Tiago Era pro Tiago esse quarto Vai ser o quarto de visita agora Né? Gente, esse quarto aqui O Tiago não tinha morado Não tinha comprado apartamento dele em Maceió Então, até então A gente preparou esse quarto aqui Pro quarto O quarto do Tiago Tiago Vira, vem ao seu quarto Vira, vem ao seu quarto, bonito Puta Tem o Davi Quando ele estiver aqui Dove tomar conta Quando falta é gente pra tomar conta Era o seu quarto Porque você já casou Mas quando eu vinha pra cá O meu sim Não ia, não ia? É, meu filho É o seu quarto Mas não casou Então o quarto da visita Era do Tiago Da visita do Tiago Da visita do Tom Casado A gente morou de Maceió Graças a Deus Que é mais um quarto Pra casa Não ia me tomar conta A gente vai subir É medo Morar minha família Casa nova Casa nova Casa nova Casa nova Casa nova Casa nova Gente, quero que eu não me enxerga na casa Porque, Amanda Pega essa bicha aqui De cima Ó, essa bicha de cima Que coisa É o quarto deles, né? Depois a gente olha um deles Vamos pra outro Vamos pra outro Guarda a Carol Vem Carol Vem ver seu quarto Ai, que delícia Ai, que delícia Eita glória Vai a família Agora se é casa Vai me ver jeito Cheio de jeito Vai que delícia Posso abrir? Vai É um É dois É três E vai É um É cinco Cinco É dez É um Abra Abra teu Deixa a Carol A Príncia Deixa a Carol abrir Eita Olha a Carol É uma privilegiada Porque a Carol Tem um quarto com balanda Era ela, hein, Ninha Que não tinha Mas eu tinha cama pra dormir, hein, Ninha Meu Deus Aqui é o quarto da nossa princesa Carolzinha Que lindo A Carol vai ter uma bicha aqui Toda voltada pra mata Vem, Carlinha Ó, eu amei Ó, vem com as suas amiguinhas aqui Bota depois duas cadeiras aqui Que dá pra botar Tá pra estudar Né, pra estudar, né, Fogo Vai estudar Lê a Bíblia Orar Ó, gente Esse aqui Esse terreno que eu falei Que eu comprei também Depois a gente aumenta aqui Pra deixar Como a família é grande Quanto mais espaço Melhor pra gente poder fazer Outra coisa mais pra frente Então, vem Esse aqui é o quarto com varanda Da Carolzinha Ai, tô chocado Porque, olha Tava com o tempo de reforma aqui Uns três meses Uns três meses Eu não tinha vindo aqui Pra ser surpresa pra mim também Entendeu? A rua A rua varanda Olha, minha sogra vai viver Aqui na casa da minha tia Olha aí A Carolzinha que arrasou Foi ela, não foi, filha? Tem a fatia que arrasou aqui Linda Tá muito perfeito Ninha, pra você botar Era ela, meu Deus Muito obrigada, Jesus Pra você colocar suas Toda honra e gratidão Glória, glória Ela tá com o texto na mão aqui, ó Sendo grato Primeiro ele entra Escolhe o melhor lugar E depois eu entro Amém Ele sempre entra Abinçoando Abrindo Todas as portas Retirando todo mal Todo invejo Tudo de ruim Tá?